Obrigado. Ô Rubinho, será que dá uma jaqueta do... Obrigado. 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 Você é o primeiro convidado do Lions Talks. Como é que... Esse primeiro momento aqui neste clube? Prazer, prazer todos. Fico feliz de ser o primeiro. Mas eu estou muito feliz com essa oportunidade com essa nova moda que para minha vida vai ser muito boa, de estar aprendendo um país novo, um clube novo, e que eu possa estar aprendendo muito e dando um pouquinho do que eu já aprendi no futebol para o clube. Você começou sua carreira em Minas? Sim, em Minas. Em Minas, aonde? Em Minas, claro, na cidade de Municípios, de onde que eu sou. Comecei no Ateneu, de escolinha de menino e tudo, e depois eu fui para o Brasílios. O Brasílios é no sul de Minas. É ali na fronteira de Minas e São Paulo. Isso, que é Monticião e Águas de Lindóia. E lá é do Oscar, aquele zagueiro que jogou na seleção, que era do São Paulo. E de lá que eu não achei que eu fui para outros países. Até uma curiosidade que a gente se conheceu, você até estar aqui através do relacionamento que você teve no Brasílios com o Rodrigo Cruz, um jogador que acabou sendo meu jogador aqui, ele foi meu jogador, foi meu auxiliar técnico e presidente do clube que eu estava trabalhando. E através desse relacionamento ele voltou a gente em contato. O futebol traz isso, as amizades, vai conhecendo os lugares novos, as pessoas novas e a amizade já vão manter por causa disso. Exatamente. E você saiu do Brasílios então e foi para jogar na Ponte Preta. Na Ponte eu fiquei seis anos, joguei um ano de Júnior, subi na Taça São Paulo e depois subi profissional. E como foi essa experiência na Ponte? Você saindo de um time como o Brasílios, que eu já fui, eu passei, acho que foi quase uma semana lá no Oscarim. A estrutura é sensacional, muitas pessoas não conhecem, mas eu acho que em um momento é o clube com uma das melhores estruturas no Brasil. Até um time ficou na Copa lá, não sei quem foi. Ficou, acho que foi o time de Camarões. É, africano, isso mesmo. Mas lá tem uma estrutura muito boa, porque os clubes fazem pré-temporada lá. Eu, quando eu estava na Ponte, eu fiz uma pré-temporada lá, para você ter noção no começo do ano. Então a estrutura é muito boa, ele dá total apoio. É que hoje, sim, praticamente ele não tem tantos jogadores como antes, que ele não quer mais mexer como empresário, tudo, acho que ele já tem o hotel dele, já. Mas antes não, antes ele dava uma estrutura que tinha infantil, juvenil, júnior. Nós disputamos uma B1 na época lá, que para mim foi uma experiência muito boa. Você estava com quantos anos? Eu estava com 16. Disputando a B1. 16 a 17, é, por aí. Porque eu era época de juvenil, eu era juvenil, mas eu já jogava com um profissional, entendeu? Então, para mim foi sensacional de aprender, né? Porque eu falo, os campeonatos lá no Brasil não são fáceis, mas você tira muita lição, muitas coisas boas que você pode levar para o resto da sua vida. E aí é bom, né? A dificuldade, você cresce na dificuldade. Tem até uma história que o pai do Cruz me contou, que ele chegou no Brasil e você estava cabisbaixo. E o jogador passa por isso, né? Tem uns momentos que você talvez pode duvidar, que eu vou chegar, o que vai acontecer. E tem que ter perseverança, né? Para continuar na carreira, todo dia, batalhando, para ter o sucesso dentro dessa profissão. Foi o momento que eu lembro, foi o momento que eu fui dispensado de São Paulo. Eu fiquei dois anos lá. Então, você saiu do Brasil, foi de São Paulo. Foi de São Paulo. Aí eu fui dispensado e voltei e retornei ao Brasil. Isso foi aí que eu disse para a B1. E nisso, eu saí de São Paulo, da base, garoto. Saiu do Brasil e já para um time grande. Poxa, eu cheguei. Imaginei, eu cheguei no São Paulo, eu queria fazer a base no São Paulo, subir em profissional e jogar no São Paulo, né? E não é assim, não é tão fácil assim. E também, o futebol não é, ah, eu entrei no clube, eu vou ficar nesse clube. Não, você tenta fazer um bom trabalho, se empenhar, fazer tudo possível para estar bem. Mas eu fui sair, então, assim, será que eu não sou um bom jogador, eu não presto? Você só se coloca lá embaixo, né? E tem uma coisa que eu aprendi no futebol, que eu falo para todo mundo. Eu vou conversar, explicar alguma coisa, eu falo. Quando você perde o jogo, você não é ruim. E quando você ganha, você não é o melhor, entendeu? Então... Você tem que achar o equilíbrio, né? O equilíbrio, não deixar... Não deixar... O alto te levar lá em cima e o baixo lá embaixo. Então, eu, com os dias, eu fui aprendendo isso. Pessoas veio conversando no Oscar, veio conversar o treinador na época, o Juarez, conversou bastante comigo também. Começou muito do Juarez. Juarez, ele foi um cara que, assim, pegava muito no meu pé, mas para, sabe, para crescer, para estar melhor, para fazer o trabalho. Vamos treinar assim, então, vamos treinar assim. E com o tempo eu fui, mas foi a parte que o pai do Cruzeiro me pegou na época, porque eu estava bem triste, saindo de São Paulo. Queria voltar para Minas, para Montes Claros, ah, eu não presto. Não queria mais, queria largar o futebol. Porque eu tinha o sonho de ser um jogador de São Paulo na época, né? E, assim, graças a Deus, teve essa oportunidade, porque eu aprendi e fui para a Ponte, e graças a Deus, assim, joguei lá. Então, aí quando eu cheguei na Ponte foi outra história, eu já cheguei com outra cabeça também um pouquinho mais velha, mas... E a diferença é muito grande, né? Da Ponte para o Brasil, de como é que foi essa adaptação de sair de um clube... O Brasil era mais um clube de formação, né, um clube de formação para ir para um clube com uma história, que nem tem a Ponte Preta. A Ponte Preta, é, então, assim, e eu quando eu cheguei, eu disse, tem um ano de júnior, morava no estádio. Morava embaixo, na Loja Marela, embaixo da arquibancada. Isso, então, eu assistia muito o jogo, torcida, tudo, então, você acaba se identificando muito com o clube por causa disso, jogos, torcida, vivendo ali dentro, então... E quando eu tive essa oportunidade de disputar na Taça São Paulo, e entrar em Tres Velhos, fiquei dez dias, doze dias em Minas, e eles me ligaram para me apresentar no profissional, então, para mim... Já depois da primeira competição, você disputou na... Já a primeira, já, então, para mim, quando eu falei para o meu pai, eu falei, vou ter que ir embora amanhã, porque eu vou apresentar no profissional, velho. E aí, como é que estava? Como é que... Nossa, uma alegria, e assim, e na época que eu não tinha condição de ir de avião, tudo, antigamente, né, ia de carro, tudo, essas coisas, assim, e é, 17 horas de ônibus, então, mas aí eles pagaram, consegui, eles pagaram de avião, então, foi a primeira vez que andei de avião, tudo, aquela emoção, andar de avião. Indo para o profissional. E apresentar como profissional, então, eu não sabia se eu sentia medo do avião, você ficava tenso para apresentar no profissional, sabe, juntou aquela mistura, tentava dormir no avião, mas também não conseguia, ficava tenso, bom que foi rápido, mas foi uma emoção muito boa, assim, de, sabe, que você está jogando, você está fazendo um bom papel, e pessoas estão vendo, que o futebol é isso, né, você treina, e você joga, e sempre tem alguém olhando. E você estava dando a volta por cima, né, depois dessa experiência no São Paulo, você conseguiu amadurecer com isso, voltou para o Brasília e já foi para a ponte, depois da primeira competição da Tata São Paulo Júnior, foi para o profissional. Já fui para o profissional, então. E acabou ficando quantos anos na ponte? Seis, a altura foi seis anos. Seis anos, cinco no profissional. Cinco no profissional. E como que foi essa transição aí, agora, depois, já foi do time pequeno para o time grande, agora dos juniores para o profissional, que é outro mundo. Diferente, completamente diferente, você disputou uma base com o profissional, sabe, e eu sempre, sempre coloquei na minha cabeça que, tudo que você vai fazer no profissional ali, você aprende, com o pessoal mais velho, com o treinador, né, que eu tinha uns jogadores mais velhos, uns já estavam perto, próximo de se aposentar, outros já não, mas, então, no todo treinamento, você aprende alguma coisa, você tira alguma coisa de lição para você, e você começa a ter mais posse de bola, não ficar tão dafoito, vai falando, você vai pegando a próxima, você já, entre as que o pessoal fala, corta um caminho, tudo, mas isso, com o decorrer do ano, né, o Zidane, o Zidane falava, né, que ele aprendeu até se aposentar, então, imagina, todos nós temos essa possibilidade, você tem que encarar o dia, assim, todo treinamento, todo dia, você aprende alguma coisa, aí você fala, ah, eu sou mais velho, não, você aprende com um menino mais novo. E como é que foi a tua estreia? Você lembra da tua estreia no profissional? Lembro, foi Copa do Brasil, é, contra o Vilhena, é um time, time do Nordeste, lá perto da Amazônia, se eu não me engano, é um time, e eu entrei no segundo tempo, ah, quando acabou o jogo, já, acho que ele ficou uma hora, no telefone, conhecendo meus pais, felizes, e os amigos, família, ligando, eu lembro que nós ganhamos um jogo de três, e eu entrei no segundo tempo, até hoje eu falo que foi uma das felicidades, que é o primeiro jogo com um profissional, entendeu, que de pegar a camisa e falar assim, ah, essa camisa foi, é, você vai ficar pra sempre, e ela tá lá em Montes Claros, no quadro, igual pro teu pai, tá lá guardado no quadro lá, tudo, porque, assim, pra quem vem da base, de físico, eu sou lá do Norte de Minas, pra São Paulo, pra capital do futebol, é muito longe, entendeu, então, assim, não foi fácil, meus pais teve que, sabe, sacrifício, tudo, pra me manter e tal, né, porque todo mundo acha que, vai jogar futebol, já ganha dinheiro, não é se você passa na dificuldade, é, longe da família, distância, né, é uma saudade, eu fiquei um ano sem ir, isso que é em Minas, mas de fato de condição, não tinha negócio de ônibus, de avião, essas coisas, então, eu fiquei praticamente quase um ano, eu cheguei em janeiro, em fevereiro, e embora no final de dezembro, entendeu, então, assim, só pra passar o fim do ano, e é todo ano assim, né, todo ano, é o sacrifício que vem com a profissão. Depois que, igual, que eu fui pro Corinthians, tudo, aí tinha algumas folgas, aí sim, eu consegui ir pra Montes Claros, mas eu chegava assim, às vezes eu chegava no sábado à tarde, no sábado à tarde, segunda-feira de manhã, já tava indo, porque segunda-feira à tarde já tinha treino, então, assim, mas eu tinha que fazer isso pra me ver, minha família, pra recarregar aquela energia da família, da sua casa, seus amigos, pra chegar, mas, assim, eu falo que é muito bom, é, uns momentos que acontecem na sua vida, que você fala assim, velho, aconteceu isso, consegue lembrar até hoje como é que foi essa estreia, quando o treinador te chamou? Quando nós começamos a conversar aqui, agora, do primeiro jogo, eu lembro, ele olhando, olhando, ele falou meu nome, e quando ele falou meu nome, eu olhei pra trás, eu falei assim, eu? Ele é? Eu falei assim, é agora, é agora, concentrado, tudo, assim, você lembra quantos jogos você fez pela ponte? Quantos jogos eu fiz pela ponte? Foi mais de 100 jogos, 152, 153 jogos, eu acho, eu coloquei a camisa dos 100 jogos em casa, e tem a de 100, e ela foi de 152, eu acho, 152. Qual foi o jogo que você mais lembra, tirando esse da estreia, que é muito especial, teve um jogo, assim, que marcou na ponte? Teve, o do Acesso, que a gente saiu da Série B e subiu a ponte pra Série A, foi aí depois que eu também saí. Em casa, jogando em casa? Jogando em casa, mas nós subimos, já faltando três rodadas pra acabar, a gente vendo uma sequência muito boa, muito boa, o time tava bem encaixado, o treinador era o Jusson Kleina, eu e ele jogava com o volante, que era o Josimar, que tava no acidente do Chapecoense, que ele era, nós é até companheiro de quarto, então, eu falo que aquele jogo ali, assim, depois ele saiu, pai, eu fui pro Corinthians, ele foi pro São Paulo, ele rodou tudo, mas esse jogo pra nós do Acesso, porque a gente vem batalhando, assim, o ano antes, a gente não conseguiu acesso, se eu não me engano, a gente foi em quinto, entendeu? E no outro ano, então, assim, mas graças a Deus, isso... E a torcida da ponte, né? Aquele período de São Paulo, que eles são apaixonados. São, e como eu tava muito tempo no clube, e morei muito tempo, então via a torcida, quando perdi o jogo, xingando, e quando tava ali, ganhava o jogo, eles diziam que a gente tava naquela vontade mesmo, ganhou o jogo, aquela vibração, pai, filho, dentro de campo, aquele negócio. É, quando você vive lá dentro, você se identifica muito, né? Eu, praticamente, fiquei um ano morando dentro do alojamento mesmo, né? Embaixo do estádio, tudo, então, na derrota, quando o time ganhava, perdia, o pessoal xingando a torcida, cobrando, eu tava vendo, na felicidade, então, como era do Júnior, então, acaba que você fica no meio da torcida ali, então, você, um negócio, você só vê na arquibancada, não, eu senti ali dentro. Mas, aí, foi muito bom, foi esse jogo do acesso, eu falo pra mim, da ponte ali, foi o... E esse foi o teu último ano na ponte preta? Foi. E saiu da ponte... E saiu da ponte, aí foi pro Timão. Pro Corinthians. Pro Corinthians. Como é que é? Aí, já é outro nível de realidade, né? Tu chegar num time da maior torcida do Brasil, né? Vamos dizer, Corinthians-Flamengo, é uma responsabilidade muito grande, O nome é muito grande, Corinthians, também, né? A marca Corinthians, o nome é muito... E eu falo que foi tão interessante, porque eu cheguei pra treinar um dia, na ponte, e minha roupa não tava. Aí, eu cheguei pro roupeiro, eu falei assim, mas, ô, perdeu o horário? Cadê minha roupa, brincando com ele? Ele não, não é pra você se trocar não, o pessoal da diretoria quer falar com você. E aí, o que passa na cabeça nesse momento? Só coisa ruim. Só coisa ruim. Só coisa ruim. Eu falei, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada, sabe? Tô treinando, tô com lesão, não tem nada, não tinha saído pra rua, não tinha... Eu falei, não vou não. Aí, o pessoal já tá te esperando lá. Eu falei, não vou não. Aí, o pessoal falou, vai lá, galera. Eu falei, cheguei, não lembro até hoje, presidente, treinador, auxiliar. Era, Cleina ainda. Gilson Cleina, os diretores. E eu lá sentado. Quem falou primeiro? O Cleina. Aí, ele, bom dia, foi bom dia, professor, tudo bem? Eu falei, só, professor, o que aconteceu? Por que eu não posso treinar? Ele, calma. Eu falei, mas eu não fiz nada. Eu falei, não, calma. Aí, eu falei, tá bom. Ele foi explicando, conversando, tudo. Ele falou assim, ó, deixa eu falar. Apareceu um clube, você vai ser emprestado, assim, explicou. Você quer ir? Aí, eu falei assim, não sei. Foi, então, você vai indo pro Corinthians. Você quer ir? Foi, quero. Aí, todo mundo já começou. Aí, você tava meio que danizado. Tá, com o Tony começou aí, o presidente falou, você vai ser emprestado. Já tá, seu empresário já tá sabendo. Você nem precisa trocar, você já vai ter que ir pra São Paulo. Você vai fazer exame na parte da tarde. Então, seu empresário já tá aí. Começou. Foi mentira. Então, foi por empréstimo? Por empréstimo até. Eu tinha empréstimo até. Eu fui, mais ou menos, em maio pra lá. E meu empréstimo até final do ano. Como foi essa sensação de chegar no Corinthians? Nossa, pra mim foi. Não, eu liguei pro meu pai. Pai, tem uma notícia boa, uma notícia ruim pra te dar. E indo pra São Paulo, no carro. Ele, o que que aconteceu? Eu falei assim, não vou jogar mais pela Ponte Preta. Ele, meu filho... E ela disse, a boa é a ruim? Era a ruim? A ruim. Ele falou, a ruim. Eu falei assim, não vou jogar mais pela Ponte Preta, tudo. Ele, mas o que que aconteceu? Teve dispensa aqui lá. Quando sai, entra jogador. Ou chegava muito treinador, com jogador, ele saia, tudo. Ele falou, então, fui dispensado, tudo. Ele, ô meu filho, onde você tá agora? Ele falou, tô indo pra São Paulo. Ele, por quê? Ele falou, você não quer saber a notícia boa? Ele falou, sim, quero. Ele falou, tô indo pro Corinthians. Ele, hã? Ele falou, eu tô indo pro Corinthians. Eu vou ter que fazer exame, tudo. Eu tô indo sendo emprestado. Eu não vou jogar na Ponte, porque eu vou ser emprestado pra jogar no Corinthians. Ele, mentira, foi sério. Aí, ele ficou mudo. Meu pai, eu só lembro até o ele. Chorando, começaram a chorar. Eu falei assim, ó, eu vou ter que fazer os exames, tudo. Avisa a mãe, meu pai tava trabalhando com minha mãe. Meia-noite, eu ligo pra você. Ele, mentira. Aí, eu falei assim, calma, então. Aí, eu fui liguei de vídeo. Liguei, tá aí, tava uma empresa dirigindo. Eu fui, mostrei tudo. Ele falou, não, Sônia. Ele tá indo mesmo, já tem que fazer uns exames, tudo e tal. Aí, por vídeo, ele chorando. Eu falei, então, eu vou desligar, senão também vai ser minha vez chorar. Tem que chegar bem. Aí, foi que... Poxa, que legal. Aí, eu fiquei até o final do ano. Aí, chegou lá no Corinthians. Quem tava no Corinthians naquela época? Era que ano que você foi? Doze. Você chegou. Ah, você chegou em dois mil e dois. E, porque aí, no final do ano, foi o... Foi o Mundial. O Mundial. Que isso. Então, quando deu novembro... Quando deu novembro, o Tite já me chamou na sala e falou assim, ó, você tá de empréstimo e tudo. E eu já vou te avisar. Chegou em maio. Então, isso foi em novembro. Aí, eu falei assim, ó, então, já vou te avisar antes que o seu empresário já vai estar sabendo. Nós vamos ficar com você. Nós vamos fazer um contrário de você. Aí, eu não sei de quanto tempo, mas você vai ficar. Vão comprar o passe. Vão comprar tudo. Aí, eu falei, poxa. Aí, como eu já tava de nascer, conheço meus pais, já ia pra São Paulo também pra ficar alguns dias comigo, tudo. Então, aí, pra mim, foi quando eu... Porque já foi bom quando eu cheguei. Aí, quando teve essa no final do ano, aí, pra mim foi. E essa experiência de trabalhar com o atual treinador da seleção brasileira, como é que foi? Quantos anos você ficou no Corinthians? Quatro. Quatro anos lá. Como que foi esse relacionamento com o Tite, com a comissão do Tite? De aprender todo dia, de, sabe, assim, ver que o futebol, todo dia você pode aprender. De todo treinamento. Aí, eu falo assim, cada jogador, gente, jogadores, igual Danilo, Cássio, Ralf, Paulinho, Douglas, Fábio Santos. Alessandro. Alessandro, sabe assim, são jogadores que... Guerreiro, tava? Guerreiro. Então, assim, eu falo que todo dia no treino, e o que eu brinco... Jadson jogou com você também? Jadson, mas não era dessa, dessa level. Jadson jogou, mas já é mais pra cá. Mas, nessa época, eu falo assim, que todo dia você aprende alguma coisa com o treino, com o treinador. E com os jogadores. Com os auxiliares e com os jogadores, sabe, assim, de... Não faz isso, se você fizer isso aqui, vai ser melhor, aí você vai e faz, é verdade. Então, assim, eu falo que é muito, os jogadores lá, na época, quando eu cheguei, principalmente quando eu cheguei, vindo da Ponte, Nossa, eles me receberam muito bem. E quando eu cheguei, Romarinho chegou, e na outra semana eu cheguei, então a gente chegou praticamente junto. Então, começamos a treinar junto, até tudo, então... Os novatos do grupo. Os novatos, tudo, então, assim, eu falo que foi muito, muito bom, e a gente... Na época que eu falo que nós conversávamos muito, Romarinho, eu falei, velho, todo dia, ele saiu do Bragantino, eu saí da Ponte Preta, então a gente chegou mais ou menos, né, e eu todo conversava com ele, eu falei, velho, muito bom dizer que isso é outra realidade, isso é um futebol, sabe. É o nível mais alto, né, conseguiu, conseguiu, desde aquela época que você saiu do São Paulo, ficou chateado, deu a volta por cima e chegou, porque foi muito trabalho até lá, né. E é o que eu falo, o futebol te dá isso, entendeu, te dá um retorno pra você poder estar ruim hoje, mas você pode trabalhar, e o final de semana vai ser coisa boa, você vai aprender, você vai ganhar, você vai perder, mas você tira a lição, tanto na vitória, como na derrota, e pra minha vida eu falo isso, entendeu, todos os momentos bons eu aprendi, e nos momentos ruins eu também aprendi, eu falo... Você acaba aprendendo mais num momento ruim, né. Eu falo porque, igual, eu machuquei o joelho, eu tive que operar, então são seis meses separados. Quando foi a operação, quando você se machucou? De 2002, 2013. Então no ano seguinte que você chegou, foi depois do Mundial? Do Mundial, aí quando os titulares apresentaram no outono participar da polícia, eles ficaram um pouco mais de férias, então praticamente jogou com as reservas. Então eu tava jogando. Sim. Então eu lembro que foi contra o São Bernardo, eu tava de lateral, fui tampar um cruzamento, o cara cortou, eu fui girar, meu pé ficou preso e o corpo girou. E nisso eu falei, acabou o futebol, são seis meses parado, né, e todo dia fisioterapia, e vai rodando, você vai, vai, vai melhorando. E é muito devagar, né, de pouco em pouco a pouco. É que eu falo, imagina você seis meses acostumado a treinar todo dia, correr, jogar, viajar, tempo, e você não poder fazer mais nada disso, entendeu. E tu vendo teus companheiros indo pro campo e você na sala de fisioterapia. E você não podendo ajudar, tendo jogo, tendo viagem, todo mundo ali ganhando e fazendo as coisas, tudo e você. Mas aí você tem que ter a cabeça boa, você tem que ter um pouco de tranquilidade nesse momento que é difícil, que no começo pra mim não foi fácil, entendeu, e saber, preciso melhorar. Preciso tá bem pra quando passar esses seis meses eu tá pronto pra jogar, entendeu. E você chegou a disputar a Libertadores com o Corinthians naquele ano também? Sim. Ou você chegou depois de fechar a edição? Eu tava escrito. Eu fui, eu fui pra alguns jogos, mas eu não entrei, mas eu tava escrito. Não entrou, não entrou na Libertadores? Não, mas eu tava. Você viajou pra que estádio jogaram nessa... O da Colômbia. O que é? Foi um estádio ainda de cima muito bonito, grande, muito bonito. Não jogou contra nenhum time argentino, não? Não. Não. E aí teve, quando que você ficou sabendo que você ia viajar pro Mundial? Como, como é que foi isso, cara? Quando começou, já que eles me chamaram, né, pra renovar, pra renovar, que aí eu fiz um contrato de três anos, aí que ia sair uma lista, dos 23. E aí ficou aquela... Isso em que? Dezembro? Final de dezembro, porque já tava pra acabar o brasileiro, entendeu? Eu lembro que acho que o último jogo nosso foi contra o São Paulo, acho que nós perdemos até o jogo, eu acho, se eu não me engano. Nós perdemos o jogo, aí passou alguns dias, nós já viajamos. Então, já... Mas ali já saiu da lista, então, e nós tínhamos o último jogo, então aquele negócio não podia machucar. Tinha uns treinamentos, você também não queria dividir, você não queria fazer aquele treinamento, porque tinha uma viagem muito importante. Então, mas aí quando ele saiu a lista, assim, mas, particularmente, ele já foi chamando... Não os titulares, né, porque os titulares já estão, assim, mas quem tava no banco, entrava, tudo, ele já tava comentando, tudo. E o elenco tinha quantos? O elenco, o elenco todo tinha 27, 28. Fora, eu acho que ele vai treinar muito, descer muito menino da base pra treinar, né? Então ia ficar quatro ou cinco fora da lista do Mundial. E eu acho que, se eu não me engano, o Guilherme Torres, que era o da Portuguesa Volante, acho que ele não conseguiu ser inscrito, mas ele viajou com o nosso. Viajou? Viajou, o titi levou ele, por ele viajou. E o titi tem muito disso, né, que você tá falando, ele conversa pessoalmente com todos. Ele gosta de conversar, de mostrar, ó, no jogo você fez isso, mas no treinamento a gente tá fazendo isso e você viu que... Então, assim, ele gosta de conversar, de explicar, perguntar como que você tá, sabe? Ele fala que, assim, ele gosta de saber o ser humano, entendeu? Porque além de ter um jogador, mas tem o ser humano, tem a casa de estudar, igual todo mundo. Família, de paz, às vezes você não tá num momento bom, às vezes aconteceu alguma coisa. Quando você entra dentro de campo, as pessoas não querem saber isso, entendeu? Também, assim, a gente treina todo dia pra chegar dentro dos jogos, dentro dos jogos estar bem, naquele momento. Mas às vezes você não tá numa tarde boa, numa noite boa. Emocionalmente. Ou você der um passe, errou um passe, sai um contra-ataque, ou falhou em algum jogo, em algum gol. Então, assim, pra nós jogadores tem esse isso. E a cobrança ali é muito grande. É diferente do que jogar no Brasileis, que a Ponte Preta já foi diferente, mas aí o Corinthians é o nível mais alto de pressão. No Brasileis, assim, que não tinha tanta pressão, mas a gente tinha aquela pressão de você fazer o seu melhor pra você procurar algo melhor. Sim. Na Ponte Preta, você trabalhando ali, sendo um menino da base que subiu profissional, tem esses aí também que pesa um pouco, sabe? No clube, você é, ah, eu sempre, chegaram alguns treinadores, ah, ele é da base, vamos contratar. E aí você tá ali com a cabeça boa, trabalhando em dobro, pra mostrar pro treinador que você é da base, mas você tem potencial pra tá ali no clube, pra tá despenhando, pra tá jogando e tudo. E no profissional, no Corinthians, aí a pressão é... É lá em si, ó. É lá em si. Então, você não entrou na Libertadores, mas entrou no Mundial. Entrei no Mundial, no primeiro jogo. No primeiro jogo. Contra quem que foi? O time que... ele jogou agora contra o Palmeiras. Ah, o do... da Arábia? Não sei se foi da Arábia ou da Ásia. É da Arábia... E entrou no segundo tempo, né? Entrei no segundo tempo. O time tava ganhando, então. Tava ganhando. O time perdeu, você não entrava? Não. Quando a gente tava ganhando, então entrava? A chance era maior de entrar. Nós até brincavamos, assim, que na época, quando tava... O Edenius, conversamos muito com o Edenius, o Edenius falava assim, quando a gente tá ganhando o jogo, é a chance da gente entrar ali, é muito. Mas aí, entrei de volante. Aí ficou eu pro lado direito, o Ralf centralizado e o Palmeiras pro lado esquerdo. Que isso. E aí, classificaram, foram pra semifinal depois desse jogo? Não. Aí nós ganhando, já pegamos o próximo jogo. Aí tinha um jogo do Chelsea, né? Pra ver se o Chelsea ia ganhar do time japonês. Aí o Chelsea ganhou. Ele fez um final. E nós fomos acertando o jogo. Aí... Em Oca-Roma, que parecia que tava no Pacaembu. Mesmo... Então, a gente, então, essa da torcida, esse calor que eles trouxeram pra nós, nossa... Então, se sentiu em casa. Em casa. E porque quando nós fomos assistir o jogo do Chelsea, então a gente foi assistir o jogo tudo. Tinha muito torcedor do Corinthians. Ah. E cantando, e o Chelsea jogando, e a gente prestando atenção e vendo isso no treino e tudo. O Tite passou um vídeo também de uns torcedores, né? Que vieram do Brasil, tudo. Da família, dos pais, da esposa, assim, um familiar em si. Antes do jogo. Então, assim, a gente entrou muito concentrado. Mas muito concentrado mesmo, sabe assim? Tendo que fazer o jogo perfeito. Todo mundo perfeito. O goleiro, os laterais, zagueiro, o volante, o meio, o atacante. Todo mundo na sua função tem que ser... Nesse dia tem que ser perfeito. E nesse dia... E foi? Foi perfeito. O Cássio foi perfeito ali nas decisões, nas defesas ali embaixo ali. Os zagueiros laterais. A oportunidade que sempre aparecia pro Guerreiro apareceu e ele tava lá, então... E fez. Todo mundo ali... Campeão Mundial. Isso aí é o maior título, pra nós brasileiros, é o maior título possível. Os europeus gostam de falar que é a Champions League, né? Mas pra gente é ganhar Libertadores e ganhar o Mundial. O que passa você? Se posicionou bem na foto, né? Tá ali do lado do capitão. Do lado do capitão, no meio, porque ali não tem... Todas as ações que sair, vai aparecer o Guilherme lá. Vai aparecer. E eu brinco, eu brinco. É, tem que estar do lado do capitão e no meio. Ah, vai sair uma foto lateral. Voltar no meio, vai... Que isso. E essa emoção de ser campeão mundial, voltando pra São Paulo, como é que foi essa recepção da torcida corinthiana? E aí, pra ser sincero, caiu a ficha mesmo, assim, que a gente foi campeão mundial quando nós chegamos em São Paulo. Porque acabou o jogo, a gente voltou pro hotel, jantamos, conversamos com a família, tudo. Via muito vídeo e tal, assim, mas nada de ter contato. Mas quando nós chegamos em São Paulo, nós paramos no aeroporto, aí fomos pro... pro choque, um negócio da polícia, lá. Aí lá tinha um carro de som esperando a gente. Um trio. Do trio. Aí quando nós chegamos no... Eu não lembro onde que foi, lá em São Paulo. Mas numa praça. Lá nada. Nunca vi tanta gente assim, né? Isso porque pra nós irmos pro aeroporto... Depois da viagem em não sei quantas horas, né? Mas saindo do CT, lá do CT pro aeroporto de Guarulhos, é perto, não é longe. De carro dá aí uns 25 minutos, no máximo. Nós gastamos, acho que 4 horas. O ônibus andava conforme a torcida. Então, assim, quando nós saímos daqui do Brasil, lá do Brasil, já foi aquela emoção, sabe? Nós estamos falando de representar muita, muita gente. Muita gente tá confiando na gente. Então a gente sabia que nós tínhamos que fazer um bom jogo, que é o primeiro jogo é o mais complicado, né? Que a emoção... É, e as pessoas pensam, ah, mas é um time da Ásia. Ah, mas é um time... Mas não tem essa, né? Mas a pressão é muito grande pro primeiro jogo, entendeu? Então, mas... E a responsabilidade é toda em cima de vocês, né? Que nem na final é o contrário. A responsabilidade toda é em cima do Chelsea, que é o time europeu bilionário que tem que ganhar. E o primeiro jogo que eu falo que ele é o fundamental, assim, igual que eu falei. Tem que ganhar, mas você tem que ganhar e tem que jogar bem em tudo, porque se você ganhando, você tem um próximo jogo que o outro jogo é muito mais difícil ainda. Mas você já tira um pouco do peso do primeiro jogo, entendeu? Sim. Mas quando nós chegamos em São Paulo, nossa, assim... Depois que eu cheguei em Minas ainda, aí... Muito bom. E aí passa um filme, né? Na carreira inteira, da vez que você ficou na dúvida se continuava ou não no futebol pra ser campeão da FIFA Mundial. Maior título possível pra um jogador de futebol, depois da Copa do Mundo, vai ser campeão mundial interclubes, né? É a oportunidade, né? É a que ele fala assim, quem trabalha, quem se dedica, quem treina, uma hora a oportunidade aparece. E quando ela aparecer, você tem que estar preparado, você tem que estar bem, você tem que estar confiante, tranquilo, pra você fazer um bom trabalho, um bom papel, desenvolver o que você vem treinando. Por isso que eu falo, se você treina forte, se você se dedica, quando você chega no jogo, vai ser mais ou menos o que você tá fazendo no seu treino. Vai virar uma coisa normal, entendeu? E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de estar no elenco, estar no globo, de ser campeão mundial e poder ajudar agora, que eu entrei no segundo tempo, mas de ter feito ali, queria ter mais meia hora de jogo aqui, eu vim que eu tava numa felicidade, mas quando acabou, foi assim, nós tiramos esse primeiro peso, mas foi muito bom. E aí chegou num nível mais alto e teve a lesão logo em seguida? Aí depois eu tive a lesão. Aí eu fui, passou um tempo, eu fui emprestado pro Ceará, aí eu, que eu não tava, não tava tendo tanta oportunidade no Corinthians, aí eu fui emprestado pro Ceará pra jogar e não faltam três jogos pra acabar a Série B. Acho que eu joelho novamente. De novo, o mesmo? Não, o outro. O outro. Eu tenho um no direito e um no esquerdo. Aí eu fui, aí eu tive que voltar pra São Paulo, pra fazer aquilo tudo de novo. Mas a segunda vez foi melhor, porque você já tinha passado, o emocional você conseguiu, né? Você falou, poxa, daqui a seis meses eu já vou tá bem. Aí eu já sabia como que funciona, porque com um mês você faz esse trabalho, esse estilo de trabalho, com dois meses, outro estilo. Então eu já sabia, já sabia que quando há três meses eu já ia tá fazendo um movimento praticamente da bicicleta. Porque a primeira vez você tem aquela dúvida, né? Poxa, será que eu vou conseguir? Tá bom? Será que eu vou? Será como que vai ser? Não. E na segunda você já sabe. Você já sabe que vai conseguir, né? Então já tinha um dia que eu chegava lá, já sabia o que ia fazer, porque dá. Então, mas mesmo assim você fica seis meses sabendo, né? Que com seis meses você vai tá bom, você vai... Mas mesmo assim é ruim. É ruim. Não é. Porque você... E é o importante que você tá falando, né? É o dia a dia. Porque você lá em cima não deixa te afetar, porque um dia vai baixar. E quando você tá lá embaixo, não deixa te afetar, porque você vai subir de novo, né? A vida é assim, né? A vida é altos e baixos e você tem que manter equilibrado. Você tem que tá essa concentração pra você tentar manter sempre o nível... Nem muito lá embaixo, mas um nível que você consegue fazer, porque a vida é isso, né? Hoje em dia, eu falo que todas as dificuldades que tem, né? Do dia a dia, tudo. Você tem que tá com essa cabeça boa, com essa concentração pra isso. Foi por isso que você conseguiu, né? Alcançar tudo isso, tanto futebol e indo pro Ceará também, um time no Nordeste que tem uma torcida apaixonada. Torcida muito apaixonada e fizemos bons jogos lá. Estádio cheio, eles gostam. Tinha dia de treino lá, de rachão, né? Aquele que era do jogo. Tinha quatro, cem mil pessoas assistindo treino. Normal. Mas foi bacana. E aprende, né? Todo lugar que você vai, todo clube que você joga, você senta... E ficou uma temporada então só no Ceará? Foi. Eu cheguei no... Já pra Série B, só. Já cheguei pra Série B, que aí a gente tem jogado no Hospital Paulista. Aí eu fui no começo da Série B. Eu cheguei lá, acho que no quarto jogo, quinto jogo. Aí, faltam três jogos pra acabar. De novo, machucado. Mais seis meses parado, voltou pra São Paulo. Voltou pro Corinthians. Estendeu o contrato mais um pouco? Tive que fazer mais um ano de contrato, né? Porque o meu contrato acabava dia 31 de dezembro do mesmo ano que eu machucuei. Mas aí eu tinha machucado jogando, então eles renovaram mais um ano. Aí eu fui, tratei. Aí depois eu fui pro Bragantino. Aí depois que eu... Antes de virar o Red Bull. Isso, antes de virar o Red Bull. Aí eu tratei seis meses, tudo. Já fiquei zerado, graças a Deus. Sem dor, sem nada. Aí eu conversei com o pessoal que eu precisava jogar, que eu já tava vindo de lesão. Tava por quantos anos naquela época? Quantos anos? Foi em 2013? Não, foi em 2000. Quando eu fui pro Bragantino, foi em 2016. Não, em 2017. Poxa. Foi. Aí, do Bragantino, ficou quanto tempo lá? Aí eu fui disputar a Série B. Fui disputar a Série B? Aí, disputou a Série B. Um ano, uma temporada no Red Bull. Do meio do ano. E depois do Red Bull. Aí depois eu fui pro Tubarão, disputar o catarinense. Aí eu... Só também foi só o catarinense. O Tubarão até teve um ano que eles montaram um time aqui nos Estados Unidos. Aqui? Eles fizeram uma parceria. É, verdade. Eu não tinha esquecido qual foi o nome do time e acabaram sendo campeão. Aqui, né? Trouxeram muitos jogadores lá do Tubarão e botaram... Depois eu vou ver qual time que foi e foram campeão nacional aqui nos Estados Unidos. A estrutura lá é muito boa. Eles têm uma visão... Eu falo que eles querem ser mais ou menos igual o Chapecoense. Aham. Sabe? De ano mais pra frente, uma estrutura boa. Eles vão crescendo. Eles já acham, se eu não me engano, eles estão na Série D já. Entendeu? Aí de lá eu fui pro Barretos. Disputar o Paulista. E foi o último campeonato que você jogou no Brasil. Isso foi ano passado? Ano retrasado. Ano retrasado. Ano retrasado. Paulista pelo Barretos e pintou uma oportunidade pra vir pros Estados Unidos. No Boston. Como é que foi isso? Foi o que eu falei das oportunidades, né? De você ter trabalhado, de conhecer pessoas, né? Que o futebol te mostra isso. E eu tava em Minas. Tava em casa. Tava parado já. Tava parado. Porque a minha mãe teve câncer. Então, aí foi aquele momento, assim... Que tinha algumas oportunidades até pra mim sair, pra poder jogar. Mas foi que apareceu isso dela de... Foi de repente. Sentiu uma dor. Quando a gente assustou, foi fazer o exame. O médico chegou. Sentou eu, meu pai e minha mãe. E foi, falou e um olhou pro outro e tipo... Aí eu como... Na minha vida nada foi fácil. Sempre foi tão bom. O que que precisa fazer? Quimioterapia. A gente quer que... Vamos, bora. Aí foi assim... Ah, eu saí de casa com 13 anos pra jogar bola. Então, assim... Perdi muitas etapas em família, por favor, né? Sim, sim. Longe, aniversário, né? De fim de ano até que tava por ter. Mas muitos aniversários, muitas datas que você acaba estando longe. Aí eu fui e falei, velho... Não precisa, assim... Eu vou, que era com o país da minha mãe. E hoje, graças a Deus... Quando eu vim, a profissional que me dava pra mim vir, ela falou assim... Pode ir. Pode ir, que eu tô bem. Eu tô bem. E eu te vendo lá... E vendo que você tá bem, eu vou ficar melhor ainda pro tratamento, entendeu? Então... E no começo, não. No começo ela tava... Tinha que te ajudar e... Até passar pro psicólogo, saber com que lidar, né? Que às vezes eu chegava em casa e minha mãe tava chorando. E eu ia perguntar a ela, não, quero ficar só, quero ficar só. E eu ia pensar que negócio aí, fui indo pra escola, conversei, perguntei o que eu posso fazer, como é o meu modo de poder ajudar, entendeu? Mas aí, apareceu a oportunidade de estar aqui. E primeira vez que você joga no exterior? Primeira vez. É uma marca também, né? Sim. Poder jogar fora do seu próprio país, tem a questão da cultura, tem a questão do idioma. Do idioma. Do speak English? Não. Ah, vai aprender, né? Já, comecei a estudar já, né? Porque... Todo dia tu chega no trem, tu fala good morning. Já. Já percebi. Isso. Mas tem que aprender, porque assim, o futebol, querendo ou não, mesmo que tenha essa linha, você consegue, né? Lir dentro, mas se você conseguir conversar, né? Mostrar pro companheiro, o companheiro falar com você, facilita muito, entendeu? E porque também o futebol acaba, né, Gui? Você está com 31, 33, 37, 38, já não tem mais futebol, né? E o tempo passa, né? E o tempo passa. E você tendo essa oportunidade de vir pros Estados Unidos, aprender o inglês, pro resto da tua vida, isso vai ser interessante, né? Vai te ajudar. Demais, demais. Comunicar com mais pessoas, fazer negócio, quem sabe um dia a gente não faz uma entrevista em inglês. Olha que beleza. Aí, ó. Desafio lançado, hein? Próxima vez vai ser em inglês. Não, na próxima não. Deixa eu... Estende mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mas vai dar certo. Na próxima eu já vou começar a acontecer. Na próxima eu já vou, pelo menos, já dar uma boa tarde, uma boa noite, já um pouquinho inglês, já pá. E aí estamos aqui, no Boston City, pra uma temporada na USL. O clube, como todos sabem, tem um time no Brasil, né? O Boston City é o Brasil, em Minas, no seu estado. Vai, ó, já vou profetizar, hein? Vai aposentar no Boston City no Brasil. Mas, aqui, o clube vai começar a primeira temporada na história dentro da USL. A USL é a segunda maior liga dos Estados Unidos, né? Tem a MLS, que é a primeira divisão. Aí a USL tem a segunda, a terceira e a quarta. A gente joga dentro dessa quarta divisão, mas com exposição, né? Pra terceira e pra segunda divisão. E você vem aqui pra disputar, pra ajudar o clube nessa caminhada pra primeira temporada. Como é que foi esse desafio? A preparação pra esse desafio? É um nível muito abaixo do que você já jogou, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade de conseguir fazer história dentro desse país, né? Um desafio novo, né? E eu falo que a vida é isso. A vida é feita de desafio, de projetos novos. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aprendendo essa cultura, de estar jogando aqui nos Estados Unidos. E como é o primeiro campeonato, né? Então, pra mim também vai ser, então, eu tô com essa mesma ansiedade que o clube está. Então, é de fazer um bom trabalho, de fazer um bom campeonato, de mostrar que o Boston City pode estar maior, pode estar em outro, né? Outro patamar. Hoje no Brasil eu falo, né? Outro patamar. De estar em outra liga. Então, mas isso é o quê? É de trabalho, né? Resultado. Resultado, trabalho, dedicação dos jogadores, do coach e... Do staff todo. De todo mundo. Todo mundo. Porque quando subir, não é só o jogador, isso não é só a comissão, não. Todo mundo vai subir junto. Então, muita gente esquece disso, né? Que um clube de futebol não é só jogador e comissão técnica. Tem toda uma estrutura por trás que ajuda a gente a poder trabalhar melhor. Pra você chegar ali na hora do jogo... Tranquilo. Tranquilo. E não é assim, um, duas, não. São várias pessoas e eu falo do pessoal da comida, depois você chega do treino, a limitação, o roupeiro, se a chuteira tá boa, tá perfeito pra você fazer ali. O massagista, o roupeiro, o fisioterapeuta que te deixa ali. Faz aquele trabalhozinho que fala assim, dobra o joelho, faz uma massagem, alguma coisa, se mora, chega no jogo. Segurança. Segurança. Então, assim, a estrutura... E o que eu falo, se essa estrutura tiver todo mundo unido, conjunto de jogadores, comissão, o Boston City vai cada vez subir mais. E aí a gente tem a oportunidade de deixar o nosso nome na história, né? A gente tá pra cá pra isso. Tá pra isso. E um sonho. E um sonho aqui, já sonhou em MLS? Já pensou nessa possibilidade? Você veio pra cá, qual é o pensamento? De crescer. De crescer. Tanto o Guilherme crescer, aqui nos Estados Unidos, crescer junto com o Boston. O Boston tá subindo e o Guilherme tá junto. Entendeu? Então, mas eu falo que, assim, todo dia a gente tem que estar fazendo esse trabalho de crescer. De treinamento, de jogos, de resultados. Porque nós temos que ganhar jogos, mas a gente tem que jogar bons jogos. Acabar o jogo e falar assim, nossa, o time do Boston tá com um time bom, tá com uma equipe boa. Entendeu? Não é só os 11 jogadores. O pessoal que entra no segundo tempo ou que entra no decorrer do jogo, tá todo mundo concentrado. Entendeu? E isso, o Boston vai estar cada vez lá em cima. E nós, se Deus quiser, vamos estar junto com ele. Amém, amém. E vindo pra cá, não é só uma experiência no futebol. É uma experiência cultural, né? Que você tá enfrentando frio. Você já enfrentou frio assim no dia a dia? Não, né? Eu saí lá de Minas, tá com 33 graus. Eu no treino, foi ontem, que tava frio pra caramba. No vento, ou no jogo, que choveu no sábado. É diferente, né? Muito, mas é muito diferente. Eu falo assim que eu não sou muito acostumado com frio. Mas com o tempo a gente vai acostumando tudo. Mas tem essa diferença do aquecimento. Você tem que aquecer mais, você tem que saber. Por exemplo, você tá lá no Brasil, você querendo não jogar ali a 4 horas da tarde, tá? Aquele clima, tudo. Você aquece, tudo. Mas aqui não, é bom você fazer um alongamento, um aquecimento. Pra quando você chegar na hora do jogo, o frio ficar. Vai ser só mais um obstáculo do lado e você vai fazer o seu trabalho bem. E aqui também tem essa diferença de outros esportes, né? Tá até falando da possibilidade de ir pra um jogo da NBA, do Boston Celtics. Você tem algo que no Brasil não existe, né? O Brasil é muito futebol. Claro, a gente tem os outros esportes, mas o futebol é muito acima. Bate lá em cima. Aqui nos Estados Unidos você tem o Celtics aqui, o time da MLS também existe aqui da primeira divisão. O Patriots, que é o time lá do Tom Brady, jogador de futebol americano. Você pretende ir em um desses jogos aqui? Pretende. É uma coisa assim. Se tivesse que escolher, qual que você mais quer? Do basquete. Basquete? Eu acho que é do basquete. Até porque quando eu tava lá no Brasil, concentrado, eu assisto. Então, assim, é uma coisa que eu quero ver essa atmosfera. Cresceu muito no Brasil a NBA, né? Muito, muito, muito. Tem vezes que você vai pra ir a restaurantes, a TV tá aqui no jogo. E eu tenho essa curiosidade de que alguns amigos meus, quando vêm de férias, vinham pra cá e assistiam e falavam. O estádio, aquela atmosfera do estádio ali, é muito interessante. Não é só você chegar lá, assistir o jogo. Não. É um show. É um entretenimento. Que conclui com o jogo, mas antes bem tudo tem esse contexto. E eu quero ir assistir, eu tenho essa vontade de assistir. Assim que tiver uma oportunidade, tiver uma folga. Falando em basquete, eu vou lançar um desafio aqui. Um jogo de basquete entre eu e Guilherme. Depois a gente vai abrir a votação pra ver quem vai ganhar esse jogo. E vamos ver o que vai acontecer. Depois a gente posta, né? É pra postar. E não é só se perder, não pode ficar bravo. Não, não, não. Vai ser um sítio entre amigos, tudo, né? Certeza. Vai aumentar o treino sem, às vezes, se perder, né? Não vou perder. Pode deixar. Eu gosto assim. E... Feito? Tá feito, né? Tá bom. Combinado. Esse aqui é o Guilherme Andrade. Vocês puderam saber um pouco mais da história dele, da vida dele. Quero que todo mundo que esteja aqui na cidade possa vir aos nossos jogos, assistir a gente jogando. O Guilherme vai estar em campo. Se Deus quiser, a gente pode fazer o que ele está falando, de dar um show, né? De mostrar um bom futebol pra vocês. E quem sabe ser campeão esse ano, se Deus quiser. Se a gente tiver um pouco de sorte, conquistaremos esse título inédito. Não só do Boston City, mas da cidade que nunca teve um título nacional no futebol. E estamos pra cá, pra isso. Com competência, dedicação, trabalho. Não vai faltar nada disso pra poder, quando tiver essa oportunidade dos jogos, do campeonato, a gente tá fazendo grandes jogos, vitórias e deixar essa alegria pro pessoal. Amém. Amém. Guys, thank you so much for participating with us in this first podcast. I would like to thank our sponsors, Atrium and Red Lion, for all the support. Stay tuned for the next episodes, and see you guys out on the field. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.